Glória a Deus A paz do Senhor, queridos Esse é o retorno do novo podcast Roda de Louvor Nós estamos aqui hoje para Um bate-papo muito edificante Tenho certeza que você vai sentir A presença de Deus de onde você estiver Porque aqui o intuito é falar de Jesus E levar o evangelho através da tela E hoje a gente tem um convidado Muito mais do que especial Estamos falando dele De apenas 15 anos, guitarrista João Gabriel João Gabriel, seja muito bem-vindo Ao nosso podcast Roda de Louvor E aí pessoal, boa noite Paz do Senhor Primeiramente eu quero agradecer a vocês Pelo convite É um prazer estar aqui com vocês E creio que Vai ser uma conversa edificante Glória a Deus Vai ser benço Tá nervoso, João? Tá tranquilo? Tô tranquilo Glória a Deus Vou te fazer a primeira pergunta logo Como foi que surgiu essa paixão pela guitarra? Como foi que surgiu esse amor? Então, no meu caso Foi bem diferente Tipo, eu não Exatamente assim Olhei pra guitarra e falei Aquilo Não foi exatamente assim Primeiro Desde pequeno eu acompanhei meu pai Tocando Ele é tecladista Como é o nome do teu pai mesmo? Wallace Wallace, um abraço pro irmão Wallace E desde Desde muito pequeno Eu já gostava muito de estar no meio De ver ele tocar E sempre que eu tinha oportunidade De ir pros ensaios E pra onde ele tava indo Eu tava indo também Porque parece que é como se fosse um Aquele desenho, sabe? De criança que só quer ficar Na televisão assistindo desenho e tal Pra mim era exatamente isso, né? Então, já foi começando desde aí Só que aí A minha paixão foi pela bateria Pela bateria Isso, a bateria Tipo, eu olhava assim Nossa, é isso que eu quero É isso que eu quero ser Quero ser baterista E já tinha planejado todo o meu futuro Assim, tipo, como baterista, né? Ia pra algum lugar Só olhava pro baterista Ficava, tá? Ficava lá Até que Na minha igreja O baterista, ele foi embora Aí não tinha mais bateria na igreja Foi que A tristeza, né? Veio aqui E agora? Aí tá Aí um simples Um simples dia É A gente tava numa célula E meu pai tava tocando violão Meu pai sabe tocar um pouco de violão também Aí Do nada Assim como se fosse um 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 estalar de dedo assim Eu vi ele tocando Eu fiquei assim Bacana Esse negócio eu nunca percebi Bacana Aí eu Quando terminou a célula Fui logo atrás dele Pai, me ensina uma nota Falei Pai, me ensina uma nota aí Por favor Que eu quero 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 tocar Mas nesse momento aí Tu não sabia nada Não sabia nada Era a primeira vez De fato Mas tu já tinha tocado No caso na bateria Sim, eu já tocava a bateria Entendeu? Entendi Aí eu perguntei pra ele Pai, me ensina Alguma nota Só que Aí ele me ensinou A nota Que até hoje Eu nunca me esqueço Que é a nota sol Aí quando ele me ensinou Pra quê? Eu passava o dia todo Em casa Tocando só a nota sol Sol, sol, sol Sol, ficava e tal Foi quando o meu avô Meu avô João Foi que ele viu E eu não sei se também Se ele olhou e falou assim Poxa, esse menino Só faz essa nota Eu vou ensinar ele Fazer mais Porque tu tá enjoado já Ou se ele realmente Tipo, viu Não, vou ensinar ele Que ele parece que tem talento Tem talento Entendeu? Aí foi que ele Que ele me ensinou Ele decidiu me ensinar Mais notas e tal Pra eu me progredir Foi quando eu aprendi Realmente a tocar Algumas músicas e tal Inclusive sou Muito grato pelo meu avô Que tá aqui com a gente Que benção Que se não fosse por ele Irmão João, né? Isso Irmão João também toca É uma família de músicos No caso, né? É, exatamente Entendi E aí nesse caso Quem foi a tua referência Nessa área aí? Foi teus pais Ou foi alguém Que tu via na TV? Não Nessa área Sempre foi meu pai, né? Sempre foi o teu espelho Eu sempre tava acompanhando E esse meu avô também Com certeza Aí foi quando Meu avô começou a me ensinar E eu tava aprendendo As músicas Já tocava nas células Aí eu acho que Meu pai olhou e tal E vou presentear Ele com uma guitarra Só que Eu não pedi uma guitarra Entendeu? Eu Eu não Não era uma coisa assim Que eu queria Entendeu? Só que aí Num belo Natal Meu pai me presenteou Com uma guitarra Tem até, inclusive Assistam o vídeo Que eu postei Faz bastante tempo já Mas tá lá O dia que eu ganhei Minha guitarra Não sei se vocês já viram Eu não vi Tá no YouTube, é? Não, tá no meu Instagram No Instagram? Isso A gente vai verificar lá Aí No dia que eu ganhei Minha guitarra, né? Tá bem engraçado até Aí Tá aí Depois desse dia Foi só mais um incentivo Pra continuar nisso E Aí eu fui estudando Estudando E foi aí que começou Mas aí O teu pai te ensinou na guitarra Ou tu já Foi aprendendo sozinho Olhando no YouTube Aqueles vídeos de 5 minutos Pra aprender Ou ele te colocou Num cursinho Como foi que aconteceu? Assim A minha evolução Foi Assim que eu ganhei a guitarra Eu já passei tudo Que eu sabia do violão Pra guitarra, né? Que é praticamente a mesma coisa No começo Né? Então eu Passei tudo pra guitarra Mas O que me ajudou muito Foi que logo quando eu comecei Eu já entrei na banda Da minha igreja Entendeu? Que não tinha guitarrista Meu pai já me encaixou Eu já comecei Tipo Tocando Entendeu? Isso com certeza É uma É um grande passo Pra quem tá começando Já se envolver, né? Com as pessoas mais experientes E tal Sim E eu não tinha professor Até porque É Naquela época A gente não tinha tantas condições Assim de É Pagar um professor bom E tal Então Eu tinha que correr atrás, né? Pesquisava Meu Como meu pai é músico Ele tem bastante amigos, né? Guitarristas Então É Sempre quando a gente se encontrava Eu pedia conselho E sempre guardando tudo Tudo que eu ouvia Inclusive Eu sou uma pessoa também Muito Que observo muito Inclusive Tipo Se eu vejo alguém tocando Eu Eu simplesmente Observo assim O jeito de tocar E tento E tentava Na época Tentava Tocar igual Então Tipo Nossa Aquela pessoa fez Uma nota diferente Aqui Que nota é essa? Entendeu? Também tem que ser um pouco curioso, né? Isso Tem que ter a questão da curiosidade Para Com certeza Para se aprofundar Então Isso foi Gerando evolução em ti A curiosidade Tu ia vendo nos outros Falar Eu quero fazer desse jeitinho Ou até melhor Isso Porque não era uma coisa assim Que tipo Eu era obrigado A fazer Uma coisa que eu gostava Realmente Então tipo Meu pai não ficava Tipo Ah Tu tem que aprender Não Tipo Como eu gostava Então Era prazeroso Já Tu já Não tinha problema nenhum A hora que tivesse Ele disponível Tu já treinava Ele já pegava Isso Isso Então Tipo assim Toda vez que eu vi Essa oportunidade De tentar aprender Com alguém Mais velho Que já toca Eu Entendeu? Eu Sugava o máximo possível Que eu conseguia Então Foi exatamente assim Minha evolução Então Nunca tive um professor Inclusive Não aconselho Alguém que tá começando aí Não aconselho A começar sem professor Mas Foi assim Que foi o meu caso Hoje em dia Eu tenho um professor Que só pra gente Ajustar algumas coisas Que quando a gente aprende só A gente aprende A gente não aprende Num degrau Entende? A gente aprende as coisas Eu sei Misturadas e tal Então Eu tô com o professor hoje E a gente tá organizando tudinho E tal Então Foi exatamente assim O interessante Tu falou algo muito interessante E que isso já gera um conselho Pra esses músicos de hoje Porque tu falaste o seguinte Que tu era uma pessoa muito curiosa E que tu sugava Qualquer oportunidade Que tu via De aprender E a gente percebe E a gente percebe Que hoje Talvez muita gente Quer ser igual O João Gabriel O guitarrista Mas não é como ele fez No passado Pra se tornar o que é hoje Eles tem aquela questão Da preguiça Ai não dá pra mim Ai não sei o que Ai falta O ensaio O curso Alguma coisa ali Que eles fazem Então isso daí É muito interessante Tem que sugar O máximo Daquilo que tu tá percebendo ali Que pode te fazer evoluir Não é isso? Exatamente Porque hoje em dia A gente gosta Tudo do mais fácil É verdade Tudo que é mais rápido Porém infelizmente Não é assim que funciona Na música não é assim Entendeu? Tipo O que eu toco hoje Foi fruto do passado De muito esforço Não foi algo assim Que eu estudei um mês Ou nasceu já com isso Já nasceu aprendendo Ah que tu já nasceu tocando Mas tipo Então Muita gente até Se frustra né Tipo Poxa Eu treino tanto e tal Mas parece que não tem evolução Mas não é Tão rápido assim Que vem a evolução né Sim João na tua opinião Tem uma maneira correta Assim de aprender Se tocar guitarra Ou é Tem um padrão Que todo mundo toca Ou tem uma maneira Que tu acha que é correta De aprender assim Não Correta é com o professor Um professor bom Que vai Que Que vai Trazer todas as experiências Dele Pra te ensinar né Na forma certa Como eu falei antes No degrau certo Degrau por degrau Né Pra não acontecer Daquela coisa De chegar lá na frente Ah O que é isso Uma coisa básica Que acontece muito Hoje em dia Que um guitarista Que já toca há anos Mas a gente Às vezes não sabe Uma coisa básica Assim Entende? Verdade né Verdade E João Agora conta pra gente Tu que ainda tem Apenas 15 anos de idade E tu já é uma referência Tanto pra jovens músicos Como pra pessoas mais velhas Também que já tem Muito mais experiência Do que tu Mas só que tu já é uma referência Pra eles O que que tu sente Sabendo isso? Que tu ainda tem 15 anos Tem uma vida toda Pela frente E já tem gente Que já tá há muito tempo Na área Mas hoje te vê Como uma referência Aqui no estado Isso Isso com certeza É um É um up pra mim Um grande incentivo Pra mim continuar E mesmo com tudo Sempre há aquele momento Assim que a gente pensa Será que eu tô Tô no caminho certo Será que é É isso mesmo Que Deus tem pra minha vida Mas aí com Com tudo isso e tal Com o que tá acontecendo Comigo Aí Jesus coloca Na minha cabeça Que é isso e tal Então isso com certeza É um grande incentivo E uma grande responsabilidade É verdade Uma grande responsabilidade Ter pessoas que nos vê Como referência Tem que ter sempre Aquele pé no chão Aquele equilíbrio Muita humildade E eu acredito Que a gente como cristão É o que a gente mais se cobra Quando a gente percebe Que Deus ele tá Largando a nossa Tenda pra gente Quando ele tá abrindo Um caminho Humildade Pé no chão Inclusive A pergunta que eu ia te fazer Após isso Era exatamente Sobre os teus pais Porque o que eu percebi Posso estar errado O que eu percebi É que os teus pais Eles cuidam muito bem de ti É o que eu consegui perceber Nesse tempo de conversa com eles E qual foi Inclusive o avô Também dele que tá aqui Com certeza tem uma Certa influência nisso Qual foi o conselho que eles te deram Porque tu Como a gente Isso eu vou tocar bastante Tu ainda tem apenas 15 anos Entendeu? Qual foi os conselhos que eles te deram Depois daquela fase Que tu teve Que eu já te conheci Que o estado do Pará Inclusive te conheceu O conselho que eles te deram Pra te Meu filho Vai assim Vai com calma Não deixa isso subir Pra tua cabeça É assim Qual os conselhos que eles te deram? Então Na verdade Não teve tipo Um conselho Assim depois disso Tudo Tudo isso Foi Foi algo que eles já me ensinaram Desde que eu Nasci Então tipo Eles não precisaram Entendeu? Entendi Chegar pra mim assim Então é Tem que Tem que É Tem que manter a cabeça no lugar E tal Cuidado com as coisas Assim porque eu já Cresci Sim Sendo ensinado Inclusive E também tá muito concentrado Tá muito tranquilo nessa questão Inclusive Antes daqui de começar Tu falou sobre a maturidade Sim Isso Vem muito da influência Da convivência Assim tipo Eu sempre convivi com pessoas Adultas Entendeu? E sempre teve espelhos Né? Que tu olhava assim É Entendi Exatamente Isso Isso E tipo Como Eu venho dessa parte da música Então Toda vez que eu Todos meus amigos são músicos Adultos Então Tudo isso Influenciou muito É A minha infância E pra adolescência agora Né? Graças a Deus Olha eu Eu assim De primeiro momento A gente tá se conhecendo hoje Mas assim A gente consegue perceber Uma essência Em ti Por isso que eu te fiz Essa pergunta Porque a gente Às vezes quer descobrir Como foi que isso aconteceu Porque Isso Isso veio depois Ah Meus pais me ensinaram Mas olha como tu tá falando Não veio antes Então Isso é de glorificar a Deus Quando esse tipo de coisa acontece João Entendeu? Mas E tipo Sempre quando Claro que eu sempre vou Em algum momento Errar Em alguma parte Sim Mas sempre quando acontece Meus pais vêm E tal Tipo Olha Não é assim E tal E é assim que Graças a Deus Graças a Deus Então Algo que acontece contigo Que é interessante Os teus pais Eles estão sempre Assim Atentos A tua vida E eu acho que isso até Deveria Abrir um parêntese aqui Que isso deveria acontecer Mais em todas as famílias Porque tem muito Por exemplo Não se falando só em músicos Mas tem pregadores Que ainda são novos E estão começando Só que as vezes Os pais já largam de mão Assim Não Vai indo Vai indo E quando vê A pessoa se torna aquilo Que não era Porque largaram muito de mão Então Como é o nome da sua mãe? A Priscila Irmão Priscila E o irmão Wallace Irmão Wallace Vocês estão de parabéns Pelo cuidado E pela criação do João A pergunta agora que Todo mundo quer saber Eu tentei demorar um pouco Para te perguntar Mas Vou te perguntar logo Como foi que aconteceu tudo isso? Esse é o O DVD Do Tales Como foi Tão falado Como foi que aconteceu? Como é que o João Gabriel Já apareceu Tocando guitarra Conta pra gente Como aconteceu isso aí? Que pegou todo o estado Do Pará de surpresa Sim Com certeza Como eu tinha falado antes Também pra ele aqui Até pra mim Eu acho que até O exato momento Que eu cheguei em São Paulo Eu não tava acreditando Assim Hoje tu já entendeu Hoje eu já entendi Completamente Mas eu tava tentando Digerir ainda Mas assim Então Como foi que surgiu? Inclusive eu vou aproveitar Pra responder uma pergunta Pode responder Fica à vontade E muita gente me faz Se eu fiz alguma seletiva Se eu mandei algum vídeo Se eu me inscrevi em algo Fez algum teste Alguma coisa Isso E a resposta é não Eu não fiz nenhum tipo de vídeo Nem me inscrevi Mas foi o seguinte Eu lembro que Quando isso lançou Eu abri o Instagram E tava um vídeo Do Thales Assim Venha no meu novo DVD E tal Com as crianças E não sei o que Aí Aí começaram a falar As crianças e tal Falei É bacana isso daí Só que aí Eu fui olhar No Instagram Tinha gente me marcando lá Era mesmo Tipo Nossa faltou o João Gabriel Aí não sei o que Aí eu fiquei assim Nossa Nunca Nunca Mas eram amigos teus Que estavam te marcando lá Ou do nada Dos conhecidos Alguns seguidores Que eu já tinha Que eu já Já trabalhava Assim com os vídeos E tal Ah sim Compreendi Aí A galera me marcando Eu falei Caramba Isso nunca vai acontecer Eu realmente Confesso aqui Que eu Desacreditei Total Assim né Eu acho que Eu tinha Treze anos Algo assim Aí É impossível Impossível Aí tá Nem liguei Assim pra isso Eu lembro que Nessa época Eu tava Muito distante Do Instagram Porque eu tava Sem celular ainda Eu abriendo Só dos meus pais E tal Entendi Não que hoje Eu seja um ativo Assim Mas na época Era muito mais Mas aí Beleza Aí passou isso aí Passou um mês Eu acho Depois que eu vi Esse vídeo Aí simplesmente Depois de um culto Na minha antiga igreja A menina Que liderava A mídia lá Ela chega pra mim E fala assim Olha Teve um homem Que me mandou mensagem É Ele disse que Tá te procurando E tal Só que tu não tá Respondendo no Instagram Aí ele pediu O teu contato Ou o contato Do teu pai Aí eu falei Tá bom Como é o nome dele Aí disse assim É Alex Balay Vocês conhecem? Eu? Não Ele é o diretor Do Thales Ele que dirige As gravações E tal Ah entendi E também eu não sabia Alex Balay Pegou igual eu agora Alex Balay Isso isso Alex Balay Tá manda um contato Do meu pai Como eu tô sem celular Manda um contato Do meu pai Que ele vai resolver Achou que era Uma agenda Alguma coisa Mas não esperava É Nunca Nunca imaginou Aí Beleza Aconteceu tudo isso Aí O Alex Se ligou pro meu pai Acho que foi Um horário de meia noite Assim Não lembro a data Não lembro a data Mas eu sei que Eu já tava dormindo Né Aí no outro dia É Meu pai me chamou Bajão É aqui No café A gente vai conversar Então eu tenho uma Uma coisa pra te contar Olha interessante Que o pai dele Chamou no outro dia Irmão Porque se fosse online Eu já tava lá na mesma hora Já tinha me acordado Já tinha te acordado Na mesma hora Não Porque o que acontece É porque Era pra ser Era pra ter um vídeo Um vídeo Da minha Da minha reação E tal Assim né Só que aí O que que aconteceu Como eu já te conversei contigo antes Assim Eu sou uma pessoa que Não demonstra muitas reações Sim E de manhã De manhã Cedo É pior ainda Eu só quero tomar café Eu fico assim Tipo Eu lembro que eu acho Que nesse dia Nesse dia Ele me chamou bem cedo Né Aí fiquei assim Puxa Tô acordando cedo Aqui Ai tu já estudava de tarde Isso Eu já estudava de tarde Eu ficava Puta Tô acordando cedo O que será que deve ser Já tava assim Tipo né Aí Aí ele ó Tenho um vídeo Pra te mostrar Aí foi um vídeo Do Thales Me chamando né Sério mesmo Sério Aí eu fiquei Ele falando teu nome Isso E aí João Tudo bem E tal É Eu queria te convidar Pra participar Do meu DVD Alguma coisa assim né Sim Aí eu fiquei assim Aí minha reação Foi bem tipo Que legal Fiquei assim Foi uma reação Carregando ainda Isso Tanto que não rolou Esse vídeo Da reação Isso Porque realmente Eu não carreguei assim Tipo na hora Assim eu fiquei É mentira Thales Tô me enganando Né Aí eu fiquei assim E por que a senhora Tá gravando A irmã Priscila Gravando tudo Pra ver Essa reação Tava gravando E tal Fiquei assim Que estranho né Isso é verdade mesmo Aí quando Realmente caiu a peixe Eu falei assim Caramba Porque assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tava acreditando Assim tipo O coração dispara E tal Fiquei assim Qual foi a primeira coisa Que tu fez depois Que caiu a ficha Assim que tu ficou Meu Deus Fiquei assim Foi pro quarto Posterável 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 Não Pior que Eu fiquei assim Pois então Bora lá né Que eu não posso Desperdiçar essa Oportunidade né Isso E com certeza Depois disso A A minha fé Com Deus Tipo Impulsionou né Impulsionou Tipo assim Que Extraordinário Porque só pode ser Deus Não tem como explicar Com certeza Mas aí tu soube assim Tipo assim Já nesse momento Agora perguntando Como se tu já estivesse lá Tu soube assim O que foi que eles Notaram em ti Pra te chamar Assim Ou tu nunca soube O que foi que de fato aconteceu Não O que aconteceu Foi que Já tinha um guitarrista né Que era Justamente por isso Que eu achava Que era impossível Porque já tinha um guitarrista né Que era o Ludovic Ele É um garoto aí de 11 anos E tal Toca muito Inclusive abraço Pro meu amigo E Então tipo Pô Não vai rolar Mesmo que Mesmo que o pessoal fique marcando Não vai rolar Porque já tem Sim Já tem né Só que aí O Rafael Dantop Que é o Produtor Que foi o produtor Disso tudo né Ele que tava selecionando Os Os integrantes Eu acho Então ele Viu né Os meus vídeos No Instagram E Falou assim ó Eu acho que eu Quero ele pra fazer os solos É o cara certo É eu acho que ele deve ter Olhado assim né Então Aí Então com certeza Deve ter sido assim Que ele Que ele me viu Então tipo Eu nunca Imaginei assim Que uns vídeos Assim No Instagram Tipo Tu fazia esses vídeos Assim Tu não fazia esses vídeos Ainda como forma de trabalho Era só prazer De postar né E ficava assim Não Já que a galera gosta Eu comecei a postar Assim né Tipo Bem assim Uma coisa assim Bem aleatório Bem aleatório Então Aí eu vi que a galera Começou a gostar Vou ficar postando aqui Continuou Vou ficar postando Foi quando Aconteceu Aconteceu isso aí E aí a tua partida pra lá A saída da tua casa Teu pai que foi contigo Foi Não Alguém foi contigo Foi a minha mãe Foi a tua mãe Isso Conta pra gente Como foi essa trajetória Até chegar em São Paulo Porque o frio na barriga Na hora de ver os homens Devia estar Meu Deus do céu Com certeza Mas eu confesso pra vocês Que eu fiquei mais nervoso Em conhecer As pessoas de lá Do que em realmente Gravar o DVD Foi mesmo Foi porque Eu me preparei muito Desde o momento que eu Que eu soube de tudo né Tudo isso Que caiu a ficha Eu fiquei Pô Não posso Não posso errar Não posso vacilar Tenho que estar pronto Tenho que estar pronto Então É Todo o tempo que eu tinha ali Livre Eu ficava Treinava Treinava Então isso com certeza Me deu uma grande Um grande Ponto de seguro né No momento da gravação E tal Muita gente me pergunta Se eu fiquei nervoso E tal Aquela coisa assim Na animação E tal Tá ali Eu já tava bem Com o pessoal né Os integrantes Meus amigos e tal Eu já tava Totalmente confiante Já tava meio íntimo Sempre tem aquele frio Sempre né Mas tipo Eu já não tava assim Tipo Nossa que medo Aquele medo Aquele medo Que impede Assim sabe Sim Que Não Faz tu não extrair O teu melhor né Isso Isso Eu já tava Tranquilo Graças a Deus Mas aí Eu tava mais nervoso mesmo Em conhecer as pessoas Que eu não sabia Como é que ia ser Talvez a recepção Era a primeira vez De tudo né Eu não sabia Como era um DVD Era a primeira vez Que tu não tinha Andado de avião também Isso Então tem tudo isso né Também Tem tudo isso né Eu não sabia Como era que Que funcionava um DVD Que funcionava uma gravação Foi a primeira Minha primeira gravação Na vida assim Então Foi um acúmulo assim De coisas Que tu nem compreendia Mas tava indo Mas tava Mas tava indo Até a minha mãe Inclusive Ela disse que Quando Quando chegou em São Paulo Que caiu a ficha também Tipo Quando ela viu A galera toda É impressionante Eu agi de Deus né Com certeza É verdade E João E como foi Nos momentos de ensaios Assim Tu tá lá Com o pessoal Treinando Foi Uma coisa também Que eu não consegui acreditar Assim Sobre Eu já Traia o teu melhor Também nesse momento Sim De ensaio Graças a Deus Com certeza Era o momento Que eu tinha assim Mais liberdade Com o pessoal né Mais a vontade Isso Que eu podia Era o momento Que eu podia errar Entendeu O que eu tinha De dúvida Era aquele momento Talvez eles tenham Te deixado bem à vontade Lá né João Eles chegaram contigo Fica tranquilo Fica em paz Vai dar tudo certo Sim sim Tipo Sempre acontece Talvez de eu De eu ter treinado Uma coisa Chegar lá Foi uma coisa diferente Mas eu sou também Uma pessoa que Me adapta muito fácil Graças a Deus Isso Então Os momentos de ensaio Foram muito bons Muito bons Foi Vamos supor assim Eu cheguei lá Numa quinta Aí A gente já foi direto Para o estúdio Eu cheguei lá Do aeroporto A gente já foi A gente foi numa van Direto para o estúdio E Ah uma coisa interessante Também é se falar Que teve Muita gente achou Que eu não ia participar Mesmo eu já tendo anunciado Porque teve um ensaio Uma semana antes Que eu não fui Porque Não dava tempo mais De comprar as passagens Para participar do ensaio Entendi Então a galera foi E tal A galera ficou perguntando Não tu não vai E tal O que aconteceu E tal Não eu vou Até o momento Que eu cheguei lá A pessoa estava Desanimada Não estava mais acreditando Que tu ia participar Mas não eu vou Eu vou Eu vou Aí quando foi realmente Na semana do DVD Eu fui né Aí teve os ensaios Teve Três ensaios Que foi Um ensaio logo Quando a gente chegou Teve o segundo ensaio Para Para alinhar tudo E tal Aí no terceiro Foi quando o Tales veio Né Para o ensaio E tu fez amigos Que ficaram íntimos Teu lá Com a equipe Lá de crianças Que eles levaram Sim Sim Eu já conhecia Inclusive o Ludovic Né Que tocava Ludovic é qual? Toca guitarra? Guitarra Guitarra Isso Eu ainda não conhecia Muito bem A Aninha Nem o Artuzinho O Artuzinho Eu também não conhecia O Artuzinho Foi o baterista Ah o baterista É o menorzinho Né É Eu não conhecia Muito bem Mas tipo Super gente boa Quero dar um abraço Aí mandar um abraço Aí para eles Né Artuzinho Aninha Ludovic Essa galera toda Aí muita gente boa Eu fiz amizade com eles Bem fácil Graças a Deus E eles contigo também Tu também é tranquilão Isso Até hoje a gente Mantém contato Que benção né cara Sim Top E aí como Veio o Tales A primeira vez no ensaio E aí O que tu achou Do irmão Do irmão Tales Roberto Até eu estou ansioso Agora para ouvir isso Foi aquela coisa A gente chegou no estúdio E tal Não Hoje é o dia A gente vai passar geral E hoje o Tales vem Então A gente estava lá A gente já chegou antes que ele Né Que tu estava passando já Aí estava aquela coisa Né Nossa A gente está chegando Tá chegando E aquele E aquele nervosismo Assim O que eu vou fazer Quando ele chegar A gente estava aqui É o João Oi Tales Esse tremendo Tão de irmão aqui Aí Aí o que aconteceu A gente Falaram para ele Não Tales chegou aí Ele está entrando Eu fiquei Caramba E aí O que que eu faço Onde eu ponho meus braços Só que Como tinham Todos os pais E tal Lá Tinha bastante gente Na sala Sim No dia Então foi aquela coisa Assim Tales entrou E aí As crianças foram Todas Percam a dele E tal Abraçar Aquela coisa E tal E foi Aí chegou o meu momento E tal Apertei a mão dele A gente Bracei ele Isso aqui Do Pará Tocar um Calypso Aí pra gente Ele falou isso Olha Quero ver esse menino Tocar no Calypso Foi mesmo Ele falou isso Foi Não Ele falou também Olha Isso aqui é caro É difícil De falar com ele Esse aqui É jogador caro Esse aqui Ele falou pra ti Ele parece ser Muito Muito gente boa Assim Bacanão Muito bacana Parece um tiozão Isso Tanto que Essa questão Das crianças Com ele Foi Muito bom Uma conexão Muito boa Inclusive Ele deixou vocês Muito à vontade Assim Né Lá Aquela coisa Bem espontânea Inclusive Porque a gente vai Imaginar o seguinte O Tales vai chegar A gente não sabe Como ele é Aí O João vai imaginar Um monte de coisa Como é que ele é Será que ele vai ficar Na dele Será que ele vai vir Muito alegre Aí a gente não sabe O que a gente imagina É sempre o pior Que ele vai ficar na dele Ali e tal Aí o Tales chega Entra e já vem com todo mundo Abraçando Como se fosse aquele tiozão Que chega Toma a benção de todo mundo Dá dois reais É exatamente assim Assim que ele chegou Aí ele tava sozinho lá Foi só ele Ou ele foi com a esposa Família Tu conheceu mais gente Ele foi com ele E os filhos dele Inclusive eu até Eu miguei com os filhos dele Também Eles gostaram de mim Graças a Deus Que benção Olha Muito legal Isso E João Qual foi Tipo assim Tu teve com a equipe Né Tales Roberto E a sua equipe Qual foi de grande lição Que tu tirou Que tu extraiu de lá Como tu havia dito no início Tu é uma pessoa Que não perde oportunidade Assim pra extrair Aquilo que é positivo E o que foi que tu extraiu Assim de lição De estar no meio deles Lá Porque o Tales Querendo ou não É uma referência Muito grande no Brasil Sim E a equipe dele também Né E aí o que tu extraiu De lição ali Que tu vai dizer assim Eu lá no Pará Vou botar isso aqui Em prática Acho que sem dúvidas É a humildade A humildade Ver o Tales assim Tipo Te tratando muito bem Isso Tipo Ver tudo que o Tales é Assim Pelo jeito que ele Que ele Tratou a gente lá Então tipo Com certeza é uma coisa Muito inspiradora Assim né Que a gente Que a gente até Às vezes não acredita É porque A gente tá acostumado Por exemplo Abrindo um parêntese E nem generalizando Isso aqui que eu vou dizer Porque a gente Às vezes chega em ambientes Que somos Qualquer Somos todos Do mesmo nível Pessoas normais ali De bairro De estado E a gente percebe Que algumas pessoas Já com pouca coisa Às vezes Deus Ele só Entrega aquele pouquinho Do muito que ele quer entregar Pra gente Aí a pessoa Já fica muita coisa Já acha que é muita coisa E a gente vê o Thadis Roberto Que é nível Brasil Exterior E é um cara Super tranquilo Conversa Acha graça com a gente Sim Com a gente não Contigo né Pois é E a gente vê pessoas Assim que ainda Não tiveram Um êxito Tão grande Mas já Já se corrompe Já se torna algo Que não era E o Tales ali Super gente boa Tranquilo Sim Então Isso foi com certeza Uma das maiores coisas Assim que eu extraí De lá E E como eu já falei Foi meu primeiro DVD Primeira gravação Então Foi Uma preparação Assim né Fiquei assim Então é assim Verdade Fiquei assim E a tua mãe naquele momento O que que tu percebeu dela? Minha mãe ela tava muito feliz né Muito feliz e Com certeza Orgulhosa Muito orgulhosa É verdade Porque Eu acho que Se fosse eu né Acho que se eu fosse o pai Que estaria lá E chorar Ela chorou Todos os pais choraram Assim vendo DVD E tal Lá no momento Então com certeza Eu acho que isso Foi muito gratificante Pra ela né Que bênção né Eu só de ouvir Eu não tava na hora Mas eu também Fico muito feliz por ti Sabe Porque Tipo assim Eu acho que tá na hora Do nosso estado Evoluir assim Subir de nível Sabe É Aparecer pessoas Que de fato Têm talento Assim Principalmente na área gospel Né Eu sei que Que tem a área secular Lá não tem nada contra Mas eu queria muito Ver assim O estado do Pará Sendo referência Contigo na guitarra Aí fora Com outra pessoa Na bateria Com outra pessoa No louvor Porque as vezes Parece que a gente Não tem talentos Aqui no nosso estado A gente sabe que tem Só que tá No anonimato Tá escondido Entendeu E tu Também tava no anonimato E graças a Deus Deus pegou E soprou teu nome Aqui no nosso estado Sim Com certeza Tem muita gente Muita gente mesmo Que eu poderia comentar Aqui Que tem um grande potencial Assim Até pessoas Assim Que são perto Que tão perto De mim E tal Que eu fico assim Tipo Pessoas que também Merecem Merecem Não é só Não é só Ter o potencial Não é só Ter o dom Pessoas que merecem Também Existe muitas Assim Mas Falta projetos Que Entreguem A oportunidade É acreditar Tem que dar oportunidade Pra galera Porque a gente vai ver Que vai dar certo Agora sobre O momento do DVD Lá Teve até uma Uma pergunta Assim Interessante O momento do DVD Foi algo direto Assim já Ou teve aquele momento Não parou Não deu certo Não não Pera aí Ou vocês foram Super direto Super Como é que chama Espontâneo Deu tudo certo Isso Foi tudo Super espontâneo Inclusive É Tem 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 um solo De cada um De cada integrante Lá na música Ar de outra vez Né Todos tem Lá um momento De solo E A gente não sabia Desse momento De solo No momento do DVD Isso A gente não sabia E A gente ficou sabendo Um dia antes Ah bom Eu pensei que era Na hora lá Vai João Mas cara Foi praticamente isso Porque eu fiquei assim Porque não deu pra ensaiar No caso Exato Porque As minhas coisas Ficaram no estúdio E eu no hotel Tipo O que que eu vou fazer Meu Deus Eu não tinha noção Do que Do que ia ser Assim Que momento é esse Tipo Eu vou solar Eu vou fazer alguma coisa Foi justamente aquele momento Que o Talia chega assim Como é teu nome Não De onde tu é Belém Esse exato momento Então Eu tava tipo Olha Vou te falar João A tua parte Saiu fenomenal Obrigada Saiu muito top Muito top mesmo Porque quando tu fala Assim Que Tu foi pego De surpresa A gente olhando o vídeo Parece que Rolou ali Muito tempo De aprendizado Ali E tu me contando Que foi espontâneo Do nada Tu foi pego Saiu muito top Sim Eu consigo Até Lembrar Assim Nesse momento Assim Que Fiquei assim Agora Agora é tudo Ou é nada Meu Deus O interessante é que Engraçado uma coisa Eles fizeram isso Falaram pra ti Um dia antes Aí o teu instrumento Não tava contigo na hora Só que Eles fazendo isso Naquele momento Extraíram o melhor João Gabriel Eu acho Com certeza É nessas horas que Foi Foi muito incrível Aquilo ali Eu Eu Nota 10 Nota 10 Ou nota mil Foi muito top Sim Eu lembro que Depois do DVD Eu tive uma Autocrítica Né Fiquei assim Poxa E se eu soubesse Antes Assim Né Pra mim Assim Tipo Eu ainda não tinha Ainda não tinha Chegado Em um Em um nível Que eu podia Ah Naquele momento Isso Naquele Um Um nível Que eu podia Ter extraído Naquele momento Assim Né Tipo Mas Mas como eu te falei Como eu treinei Todas as músicas Eu tava bem seguro Mas naquela parte Naquela parte Eu não sabia que ia ter Então eu não tava tão Seguro assim Né Mas Deu super certo Assim Depois que eu ouvi Assim de novo Falei Não Ficou legal Ficou muito top Ficou bacana Ficou bacana E tal E naquele momento Que Depois que passa Essa fase O clipe É publicado Só que tem um momento Muito bom também Na tua vida Que é publicado Só o Rio Se eu não tô enganado E aí E aí Como colaborador Né Tu E o Tadio Roberto Como foi a sensação Assim de ver O Lato da rede social Levantando ali Indo pra um outro nível Com certeza Isso foi uma Uma felicidade Assim né Que eu não posso nem Mensurar aqui Pra ti Mas É aquela coisa Né Tudo Às vezes Tudo que acontece Assim Eu Eu Não sei muito Reagir Sim Fico assim Porque às vezes Realmente não dá pra acreditar Aquela coisa que a gente conta Se não tiver como provar Não acredito É verdade Tem alguma coisa Que tu ainda ficou sem resposta Assim Meu Deus Não sei não Olha Deus Ele é tremendo mesmo É isso Tipo Tipo Até saiu o DVD Eu fiquei assim Regas No caso Quando saiu o DVD Tu tava na tua casa já Aqui no estado do Pará Já né Isso O DVD A gente gravou em dezembro O DVD ele foi sair em No final de fevereiro Março Demorou um pouco até Pra sair Quando eu fiquei assim Será que vai dar certo Mesmo esse DVD e tal Aquelas coisas que sempre Vem na nossa mente Assim né Entendo Ainda mais porque a gente É jovem né Então Nossa mente Tá toda hora ali Cheio de coisa É Sempre vem uma coisa assim Pra tentar Desacreditar Assim né Fique assim Mas hoje eu já entendo Assim completamente Sim né O mistério de Deus Por trás de tudo isso Enquanto tu tava lá O irmão Wallace né Te ligava muito E aí meu filho Como é que tá Sim 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 Inclusive tem Queria contar uma coisa Pode contar Eu acho muito bonito Assim Eu não conheço teu pai E a tua mãe Mas tipo assim Só de eu olhar Eu consigo assim Entender assim As reações O carinho que ele tem Assim A emoção que eles sentem Ao te ver Porque eu Como eu tô te falando Não vi eles Não conheço eles ainda Achei que eu ia conhecer hoje Mas conheci o irmão João E eu já Assim Só de ver O que eu pude ver né Que é mais em rede social Assim que eles Têm um cuidado contigo Muito grande E eu Vendo isso de fora Eu acho muito bonito isso Entendeu Eu acho muito bonito Então pode contar lá A história Que tu ia contar Então Uma coisa né Que eu não contei nem pro meu pai Eu acho que nem pra ninguém Rapaz Nunca contei isso pra ninguém Assim Olha aí Exclusivo né Aqui no podcast Roda de Louvor Com certeza Foi o seguinte Depois do DVD Eu Era um circo né O local Então tinha uma parte De uma escada Assim Era um circo Eu não tinha percebido Isso Era o circo do patati e patatá Inclusive Aí Eu fui pra lá Assim Foi quando bateu Assim Fiquei Poxa Queira que meu pai Estivesse aqui Aí eu Comecei a chorar Lá Oh meu Deus Isso ninguém Ninguém sabe Nem meu pai Nem ninguém Só tu e Deus É Resolvi contar Que eu comecei a chorar E tal Fiquei assim Poxa Porque Sempre foi meu pai Assim Que me acompanhou Em tudo Sim Eu te compreendo Então assim Tipo Poxa Queria que ele Tivesse aqui Uma parte de mim Tá lá no Pará Isso Inclusive Era só pai Que tinha Lá Tipo Acompanhando Minha mãe era a única Assim Sim Então Poxa Queria que meu pai Estivesse aqui Tipo Ele Com certeza Ia me dar um apoio Moral Assim Claro que Foi muito importante Que minha mãe Estivesse lá Mas Tipo Ele Iria entender Assim Ele Ia De alguma forma Me impulsionar Sim De uma forma diferente Nesse caso Só podia ir Um dos pais É Não Ou podia ir Os dois Se quisesse Não No caso Eles iriam bancar Apenas Duas passagens Ah Compreendi Se meu pai Se meu pai Quisesse ir Ele teria que Pagar por fora E tal Mas Seria ele Que ia Só que por conta Do trabalho E tal Entendeu Sei como é Foi isso que foi O mais angustiante Assim De tudo isso E também acredito Que foi uma experiência Nova Tu já com a tua mãe Tu tem mais Esse lado de pai Pra estar lá contigo Mas acredito Que foi uma experiência Nova E a tua mãe chorando Muito orgulhosa De ti E tal Deve ter sido Assim marcante Pra ti também Sim Com certeza Inclusive É Conheci lá Isadora Pompeu Conheci o Salomão do Reggae E tal Super gente boa Então Foram Muitas conquistas Em Pouco tempo Pouco tempo E aí A Isadora Pompeu Tu conheceu como Ela apareceu lá No momento Isso Ela teve Uma participação No DVD Com o Tales Entendi Ela teve Uma participação Então teve Aquele momento Do camarim E tal Das fotos Chegamos lá Com as crianças Tava a gente Lá E tal Tirou foto Conheceu Super gente boa E tal Super tranquila Também Isadora Pompeu Outra pessoa Outra pessoa Também Que Uma inspiração Assim De humildade Que benção João E quais são os planos Que tu tem Pro futuro O que que tu pensa Em Tipo Tu Tocou Estava na gravação No DVD Do Tadio Roberto Aí agora Tu pensa em Ir pra níveis Maiores Fazer outras coisas Desse mesmo tipo Ou tu pensa Sei lá Ser um professor De guitarra Aí pra ter Teus alunos Quais teus projetos Aí os planos Pro futuro Porque tu tem Apenas 15 anos Então eu creio Que tu tem Muitos planos Aí que Pela frente Sim Os meus planos É ser Um guitarrista solo O que O que é ser Um guitarrista solo É um guitarrista Que tem as suas músicas É um guitarrista Que faz os seus shows Que não depende Assim De cantor Né Sim Mas claro Também Se tiver oportunidade Claro De eu ter que Acompanhar um cantor Eu vou acompanhar E tal Mas sempre com o foco Nisso né Quando eu puder Também lançar um curso Talvez Top né Lançar um curso Na música Existe muitos Muitos leques É um leque Diverso Assim De opções Assim que eu posso Fazer Entendeu Mas Tenho certeza Que Que as coisas Vão Vão se alinhando Vão se alinhando Assim É só esperar Assim Que Deus realmente Tem pra mim Eu tô entendendo E lá na tua igreja Como foi a reação Depois que Voltou assim A tua igreja Meu Deus Não é mais o Joãozinho Talvez né Te chamava lá na igreja O Joãozinho Filho do irmão Wallace Aí já veio agora Como o João Que tocou lá Com o Tadio Roberto Tá certo e tal Sim A galera Ficou super feliz Também Tipo É aquela mesma coisa Como foi Como foi Como foi Como foi Como foi Como foi Tal Foi lindo E tal Não sei o que E até hoje Isso não se apagou Ainda continua Ainda continua A gente vê e pergunta E aí João Como foi Isso Praticamente Todo mundo que me vê Pergunta Sobre isso Inclusive Amigos próximos Tira até Brincadeira Tipo Talvez Roberto Teu pai Uma coisa O paraense Não perde a oportunidade Né irmão João É O paraense Tem que ser estudado Como falam Alguns memes E o tal Não sei o que Essa coisa assim Tu tem o número Do tal Isso Eu não tenho Eu não tenho não O pessoal Sempre deve perguntar O número do tal O nome do Pessoal lá Que tava contigo Sim O pessoal fica muito Fala de mim Pro tal Foi naquele dia Agora não é mais tão fácil Fala como se eu fosse O melhor amigo Do tal Sonho do João Que ideia Que pudesse Qualquer coisa O João tá lá E no teu bairro Como foi Aliás No teu bairro O pessoal te conhecia Muito Ou tu era mais Aquele de ficar dentro de casa Já foi Pessoal pego de surpresa Como aconteceu lá Exatamente Até hoje O pessoal não me conhece Muito no meu bairro É mesmo Porque Eu fico muito em casa Não sou de muito E quando eu saia Como eu falei Pra jogar bola Era com meus amigos E tal Meus amigos Sabiam né De tudo e tal Da minha igreja Que eu tocava Aí Desse negócio do Tales Também e tal Então Mas lá no meu bairro Mesmo assim Só Só sabe mesmo Que as pessoas Que eu conheço Que são meus amigos E tal Os íntimos né Isso E lá na tua escola Quando tu voltou Que escola Já é povão né Isso Aí quando Quando o João Gabriel Voltou Como foi que Te recepcionaram lá Aquela coisa Assim né Tá famosinho Não sei o que Na escola Na escola É muito engraçado Na escola Os meninos dizem Uns vêm Pra nos parabenizar Outros vêm Pra encher o saco Todo o tempo Mas assim né Tipo Tem aquela pessoa Que chega assim Nossa Tô com o Tales E tal Não mas porque Querendo ou não né É uma coisa assim Tipo assim Como a gente Tava falando no início Quando a gente Tava aqui nos bastidores Conversando antes De entrar no ao vivo É uma coisa assim Que é como se fosse Zerar a vida mesmo Porque não é pra qualquer um Entendeu Ainda mais pra Pra ti Que é paraíso Daqui do nosso estado É muito difícil Então tu realizou Algo que muita gente Que tá na área Há muito tempo Tá querendo Que aconteça Na vida deles E não aconteceu É Mas aí Aí tem Tem uns amigos Mais próximos E tal Assim né Tipo Puta famoso Não sei o que Começa a tirar brincadeira Isso é coisa assim De paraense mesmo né Sim sim Não perde um Não perde um Pra atuar mesmo né É isso mesmo E aí com a tua Rede social Tu trabalha Na tua rede social Mas aí a gente vê Que tu posta bem pouco Assim De vez em quando Tu aparece Isso E como eu falei É Antes Quando eu tava Sem celular Eu tava Bem distante E hoje Também Eu não tô Tão ativo Assim né Sempre tento Postar Talvez um vídeo Assim por mês Sempre quando Eu tento postar Alguns stories Eu só Como eu falei Eu sou uma pessoa Introvertida Eu não sou muito Assim tipo Nossa Tô aqui Mostrar tudo Que eu faço Mostrar tudo Que eu faço Aqui na minha vida Não sou Esse tipo De pessoa Tô aqui Na boi de ouro Aqui Exatamente Tipo assim É bem reservado Não gosta De estar mostrando Muitas coisas Mas eu entendo Também que a galera Quer saber né Sim sim Então sempre Quando eu lembro De tentar postar Alguma coisa Assim Eu posto E tal Mas Influencia muito Assim A questão Dos estudos Né Como é Agora eu tô estudando Pela tarde Chego bem tarde Em casa E tal Hoje eu até cheguei Um pouco cedo Vim mais cedo Graças a Deus Sim Pra estar aqui É João Agora quando alguém Quiser saber Alguma coisa sobre Tito Fala Olha vai lá No podcast Do Roda de Louvor Que tá tudo escrito lá No podcast Com certeza Então agora Chegou o momento Né Do Deixa eu até beber uma água Aqui rapidinho De divulgar aqui Os nossos Patrocinadores Os patrocinadores Do podcast Roda de Louvor Tem a nossa padaria Arca da Aliança Que são nossos parceiros Lá do Icuí Na pessoa do Irmão Evandro Barroso Né E Ovelha Né Do pastor Frank Silva E do pastor Genilso Rocha Né Tá aí a logo dele Padaria Panificador e Confeitaria Arca da Aliança E agora também tem A logomarca do Irmão Natal Lá do bairro De Águas Brancas É o Arapucas Pizzaria E doceria Tá eles que são Nossos parceiros agora Que traz o O alimento aqui João Pra daqui a pouco A gente degustar Numa pizza Aí sim Agora você até Falou minha língua Agora sim Né E João Eu queria que Tô ainda tem 15 anos Tem muita coisa pela frente Eu também Tenho 22 Tenho muita coisa pela frente Mas eu queria nesse momento Que tu deixasse um conselho Sabe Que Diz Experiência Que tu deseja passar Pros jovens daqui Do nosso estado E pro que estão Acompanhando a gente Coisas que tu aprendeu E que São boas Que tem que ser colocadas Na nossa vida Pra nossa melhora Sim Conselho Eu acho que Às vezes É aquilo que a gente Sempre ouve Né Mas a gente Às vezes Não dá valor Exatamente E é Humildade Não tenho muito O que falar Sobre isso Mas É A humildade Ela abre portas Na nossa vida Inclusive Muitas portas Que se abriram pra mim Entendeu Foi por conta disso Porque muitas vezes A gente Prefere Ah Inclusive Tipo assim A maioria Das tocadas Que eu toco São pro centro E eu não Eu sou Eu Moro bem distante Do centro E a galera fica assim Tu mora muito longe Não sei o que Mas Mesmo assim Tu tem que vir E tal Não sei o que Mesmo assim Eu tenho que pagar A tua passagem Pra ir e tal Porque Tu tem que vir E tal Eu prefiro chamar Uma pessoa de longe Do que uma pessoa Que é daqui de perto Mas Não é legal Não é Eu sei como é É arrogante Então tipo assim A humildade E saber Tratar as pessoas bem E tal Com certeza É uma porta São grandes portas Que vão se abrir Então esse É o meu conselho Que benção Olha Esse menino Tem que ser Uma inspiração Pra você jovem Que está em casa A respeito de humildade Você vê Ele poderia falar Várias coisas A conselhar Em várias outras áreas Mas onde ele está Aconselhando você Nesse momento Sobre humildade Ele foi uma pessoa Que Pra mim E pra todo mundo Que te acompanha Sabe que tu é um vencedor Tem apenas 15 anos Mas tu foi um vencedor E tu poderia falar um monte de coisa Tem que aprender a tocar muito Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Mas olha o conselho Que ele passou pra vocês Humildade Tenha humildade Tenha mais raízes O que a Bíblia fala Sobre humildade Sobre não esquecer Da onde eu te tirei Sempre lembrar Da onde eu te tirei Na verdade Então João Estamos chegando ao fim Já quero te agradecer Pela oportunidade Por ter aceitado Nosso convite Quero que você deixe agora Suas considerações finais E Só agradecer Cara Foi um prazer te conhecer E eu quero bater Umas 50 fotos Daqui a pouco Contigo Se tu permitir Brincadeira Então Quero agradecer A vocês aqui Que fizeram esse convite Como eu já tinha falado É meu primeiro Podcast Né Eu não sou muito Assim De conversar De aparecer Mas Eu decidi Vim aqui E Sou muito grato Pelo convite De vocês E quero agradecer Também A você Que está assistindo Que talvez É um seguidor meu E está assistindo Muito obrigado Por todo o carinho Se inscreve Aqui no canal Roda de louvor Exatamente E é isso Gente Muito obrigado A todos vocês Manda um abraço Para o irmão Wallace Para a irmã Priscila Com certeza Nos acompanharam Sim Com certeza Abraço para o meu pai Para minha mãe O Wallace E a Priscila Que Sempre estão me incentivando Nunca posso deixar De agradecer A eles Por Por me incentivar No meu sonho E tal Que com certeza Isso é uma coisa Muito importante Uma coisa Uma coisa muito importante Para qualquer área Da vida Ter o apoio Dos pais É verdade E eu quero agradecer A vocês também Que bênção Quero agradecer A mãe A irmã Priscila A mãe do João Quero agradecer O irmão Wallace Também O pai do João Quero agradecer Ao irmão João O avô dele Quero agradecer A vocês Por ter aceitado O nosso convite Permitido com que ele Chegasse até aqui Quero te agradecer João mais uma vez Fica à vontade O dia que tu quiser voltar As portas estão abertas Inclusive Como é o nome do irmão Eu esqueci O Felipe O irmão Felipe Ele é Toca tudo Mas no caso Ele é o que Baixista Eu acredito Que seja baterista Baterista Então já fica Lançado o convite Aqui Algum dia Alguma oportunidade A gente quer trazer O irmão Felipe Quem sabe Com o João Para um bate-papo Uma resenha top Sim Pessoal Chegamos ao fim Clica lá no botão Se inscrevam No nosso canal Curta E eu quero agradecer A vocês que nos acompanharam Até aqui Podcast Roda de Louvor Está chegando ao fim E na próxima Quinta-feira Lembrando Nessa segunda Que vem Não tem podcast Pessoal Tem só na quinta-feira Com o pastor Frank Silva E o pastor Engenhoço Rocha Presidente de lá Da Arca da Aliança Tá bom Espero vocês Na próxima quinta-feira Até a próxima